Nesse vídeo eu vou falar sobre a importância de ser um sal nessa terra. É um vídeo bem curto, mas muito interessante. Mateus 5,13 Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Ser o sal da terra significa ter a presença de Deus em nossa vida em meio a vida terrena. A utilidade do sal antigamente era a mesma dos dias atuais, temperar e conservar. O sal age de forma discreta, não conseguimos vê-lo trabalhando, mas vemos o seu resultado. É muito ruim comer uma comida sem sal, ela fica sonsa, a pessoa come um pouquinho e já não quer mais. Por isso, não podemos perder o sal que há em nós, senão as pessoas nos ouvem um pouco e logo perdem o interesse em nos ouvir. Antigamente não havia geladeira e o único modo de conservar os alimentos era salgando. Jesus estava ensinando a seus discípulos para influenciar e ditar os sabores desse mundo. E também a missão de retardar o apodrecimento moral e ético da sociedade através da sua presença. Sem a presença da igreja, o mundo estaria muito mais deteriorado. A igreja hoje tem esse papel, de conservar princípios e fundamentos que não podem ser perdidos. Afinal, essa é a função de sermos salvo. A transformação completa do ambiente onde somos colocados, sendo usados pelo Espírito Santo de Deus, que está em nós para transformar e convencer as pessoas de seus pecados e transformá-las em novas criaturas. Aí vem a pergunta, mas como o sal pode perder o seu sabor se é cloreto de sódio e é um composto estável? É que a maior parte do sal antigamente era retirado do mar morto. E se não fosse tratado, ele se misturava com outros minerais que retiravam a sua salinidade. Aí ele ficava totalmente emprestado. Ele continua com a aparência de sal, porém sem sabor. É o que vemos muito hoje em dia. Pessoas com a aparência de cristão, mas sem nada a oferecer. Não condizem com aquilo que deveriam ser. Só sobrou a aparência. É como um bambu, bonito por fora, mas louco por dentro. O sal, para manter os seus sabores, ele mesmo não pode ser contaminado. Ele precisa manter as suas propriedades. Se misturar o sal com qualquer outro material, ele fica insonso e perde a propriedade de combater o apodrecimento. E não serve mais para nada. Fomos chamados por Deus para fazer a diferença. Se nos misturarmos com as coisas do mundo, perderemos a nossa propriedade. E não vamos fazer mais a diferença. Nos tornaremos insonsos e sem valor para o reino de Deus. E Lucas 14, 34 diz. O sal é bom, mas se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para a adubo. É jogado fora. O sal é para dar sabor e conservar. O seguidor de Jesus que perder as características do sal em sua trajetória cristã, acabará perdendo também a sua utilidade no cumprimento da sua missão. Em Mateus 5, 13, 14 diz. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Antigamente não existia asfalto e a pavimentação era de pedras. Para evitar que nascesse em matos, eles jogavam o sal que já não tinha mais utilidade de conservação. Quando o cristão perde o seu sabor, o mundo logo percebe, passa a ser ridicularizado e pisado pelo mundo. Você já ouviu alguém dizendo? Nossa, esse aí não era um crente? Agora está pior que as pessoas que nunca foram a uma igreja. Que possamos ser sempre sal e um sal de qualidade. Em Tiago 4, 4 diz. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Quando o sal contaminado era jogado nas estradas, era para matar os matos que cresciam entre as pedras. Podemos tirar uma lição disso. O sal deixou de gerar vida para gerar morte. Quero deixar algumas comparações interessantes relacionadas com o sal e os discípulos de Jesus. O sal nunca é o alimento. Ele existe apenas para destacá-lo. Do mesmo modo, nós não somos alimento. O alimento é Jesus Cristo. A nossa função é apenas colocá-lo em destaque. No livro de João 3, 30 diz. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Se falharmos na missão de apresentar corretamente a vida de Cristo em nós para as pessoas, podemos comprometer a impressão que as pessoas terão do Evangelho por nossa causa. Temos a responsabilidade diante de Deus de dar um bom testemunho onde quer que estivermos. As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo em nossa vida. O sal provoca a sede. Assim também devemos produzir a sede necessária ao mundo em que vivemos, para que através de nós, as pessoas se interessem em beber da água que bebemos, a saber que Cristo é a água da vida. E assim também devemos produzir a sede necessária ao mundo em que vivemos.